Um shopping de Nova Friburgo inaugurou na manhã desta sexta-feira uma exposição fotográfica Um Olhar por Nova Friburgo, em comemoração aos 199 anos do município. Fotógrafo e restaurador digital Osmar Castro é especializado em imagens sobre Nova Friburgo e possui o maior e mais completo acervo de fotos do município. O artista foi convidado por um shopping para montar a exposição Um Olhar por Friburgo, com parte de seu acervo, para celebrar o aniversário da cidade. Olha, foi muito gratificante, porque inclusive uma das primeiras exposições que eu fiz, que ficou em cartaz durante quase cinco anos, foi aqui no Friburgo Shopping. E como eu gosto muito de Friburgo, é uma das boas maneiras de presentear a cidade com bons momentos. Para quem sabe perceber a cidade e ter um olhar carinhoso para Nova Friburgo, você vai perceber que a cidade cada dia está mais bonita, mais enxuta, está mais viva. É assim que eu gosto de Friburgo. Segundo Ana Paula, organizadora da exposição, a escolha de Osmar Castro foi devido ao olhar diferenciado que ele tem de Nova Friburgo. A gente queria homenagear a cidade, o shopping leva o nome da nossa cidade, e o Castro tem um olhar bem sensível e atemporal da nossa cidade. Um acervo esplêndido e é um friburguense, a gente gosta de abrir sempre as portas do shopping para os nossos artistas locais. E aí aproveitar os 199 anos da nossa cidade e a gente convidou o Castro para estar fazendo essa exposição, ele prontamente veio e está essa lindeza aí que vocês podem estar conferindo a partir de hoje aqui no Friburgo Shopping. Osmar Castro ficou alguns anos fora de Nova Friburgo e quando voltou, levou cerca de 15 anos para montar seu acervo. Quando eu voltei, foram 15 anos, eu senti um pouco de saudade, aquela reminiscência. Aí eu procurei os arquivos antigos, comecei a aprender a restaurar fotos. Aí depois de uma coleção muito grande, mais de 15 anos de pesquisa também, que foi aí tudo, eu consegui um grande acervo e comecei a fotografar a cidade, um outro ângulo que é das alturas, que aí a minha paixão, eu tive que aprender a escalar, fazer uma série de esportes para poder fazer uma foto bonita e apresentar essas fotos bonitas da cidade. O fotógrafo também tem em seu acervo documentos do ano de 1818, que são anteriores à criação de Nova Friburgo. Olha, um grande parceiro, um grande parceiro mestre, uma pessoa que tem um carinho profundo por ele, foi o Rafael Jacu, o grande amigo Rafael Jacu, que foi quem me incentivou e que me cedeu a grande parte do acervo de Friburgo antigo e depois, consequentemente, as famílias de Friburgo foram me dando mais fotos. Eu fui pesquisando no Instituto Histórico Nacional, na Biblioteca Nacional. Em resumo, uma pesquisa fora do país e também aqui dentro dos baús de Friburgo e isso rendeu fotos inéditas, algumas que estarão aqui nessa exposição. E segundo Ana Paula e Osmar Castro, eles já estão pensando em algumas ações para os 200 anos de Nova Friburgo. Todo mundo, acho que a cidade toda está respirando esses 200 anos e é claro que a gente também quer fazer uma festa bem bonita para a nossa cidade no ano que vem, mas a gente resolveu começar desse ano, para a gente até poder... A gente vem de épocas muito difíceis, então, de resgatar essa coisa do orgulho friburguense, das nossas memórias, de um povo que consegue sempre vencer as adversidades e acho que é tempo de comemoração mesmo. Nova Friburgo está em tempo de festa, já estamos aí em rumo aos 200 anos da nossa cidade.